Fala pessoal, tudo já é? Aqui é o Vini, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer um unboxing de um pacote que eu recebi da China, levou aí cerca de 60 dias e não foi tributado, como normalmente não deveria ser. Aqui o pacote fechado, vamos abrir ele. Isso aqui é um roteador, não tem mais alguma coisa dentro, não tem. Um roteador wireless da Xiaomi, ou Xiaomi, depende de como você fala. É um Mi Router 3C, ele tem quatro antenas e é bem bonito. Como vocês podem ver, até a caixinha dele é diferenciada, né? Se vocês viram aí o meu unboxing da Asus, é uma caixa mais tradicional e tal, você tem uma caixa diferenciada. Aqui tem um plástico, é uma etiqueta plástica lacrando. Aquele da Asus não tinha nada, né? Era só abrir. Nós vamos cortar ela. Vamos abrir aqui. Ó, que legal. Aqui tem um pull, aqui é pra empurrar. Vou tentar abrir sem partir o pacote. Porque a hora que aperta, ele vai dar uma... Vai dar uma... Vai picotada aqui e vai cortar. Olha, que legal. Ó, a capinha certinha pra vestir o roteador. Nossa, que design bonito. Que legal. Bom, se vocês vêm aí, vocês sabem que a... No início a Samsung copiava bastante a Apple, né? A Xiaomi é outra que copia bastante a Apple. Então eu acredito que se a Apple produzisse roteador Wi-Fi, Seria bem parecido com isso, o produto que ela ia vender. Bom, aqui já tá uma diferença, né? Como vocês podem ver, nós temos a porta One e temos só duas LAN. Não temos quatro, como na maioria dos roteadores tradicionais. As antenas são fixas, mas me pareceu tão, ó... Tem a impressão que tem uma boa durabilidade aqui. Até mais do que aquele da Samsung. Ah, se você se interessar nele, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, Pra você poder ver onde eu comprei e o valor. Eu nem recordo agora, mas vai ficar no link na descrição. Então leia a descrição do vídeo. O que mais que veio na caixa? Manualzinho. E aqui nós temos, ó... Um compartimento aqui bonitinho. Levantado ali. Olha, não sei pra que que tinha essa... Isso aqui, ó... Poo aqui pra empurrar e abrir alguma coisa. Não tem nada ali dentro. Não sei pra que isso. Não veio cabo, como vocês puderam ver. Não acompanhou o cabo de rede, cabo Ethernet. E aqui tem o... O adaptador de tomada, né? O trafo. Ou fonte, como você queira chamar. Prefira chamar. Padrão brasileiro. Que também é o padrão europeu. E branquinho, igual o roteador. Fora isso, não tem nada de... Diferente. Vamos ver aqui as especificações dele, só pra... Ter um pouquinho mais de informação. Ele é bivolt automático. De 100 a 240. E o output dele é 5 volts com 1 ampere. Tá, então é um roteador bem padrãozão mesmo. É um roteador, um... Um trafo bem padrão. Tá, nada de diferente nele. Então é isso aí, galera. Ficou aqui o unboxing do nosso roteador. Vocês podem ver aqui que é um aparelho bem bonito. Tá. Não foi caro. Não recordo quanto foi, mas não foi caro. Foi menos de 100 reais. Isso eu tenho certeza. Não foi tributado. E ele aparenta ter uma qualidade muito boa. Não testei ainda. Adaptador europeu. Branco. Não testei ele ainda. Acabei de fazer o unboxing. Isso eu ainda vou ver. Não sei como é a interface dele. Ainda não... Ainda não... Depois eu vou ver como é que é a interface e tal. Aquilo da ASUS. Vocês puderam conferir o vídeo no meu canal. Se não conferiu, dá uma olhadinha. Tá lendo? É um dos vídeos mais recentes. E aquele tem uma interface bem moderna de configuração. Esse aqui eu imagino que siga a mesma linha. Tá. Afinal, é um roteador novo. E esse aqui, obviamente, ele não é encontrado à venda no Brasil. Só da China mesmo. Aquele da ASUS eu até vi. Depois que eu comprei o meu da China. Ele chegou e tudo. Depois começou a aparecer em algumas lojas aí no Brasil. Aquele mesmo modelo de roteador da ASUS. Tá. Agora esse aqui não existe ainda. E a menos que você vá numa loja de produto importado. Eu acredito que não vai encontrar. Porque não tem a Xiaomi. Não tem mais representação oficial no Brasil. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Compartilha ele. Se inscreve no canal pra ficar aí por dentro das novidades. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí